Você que é empreendedor, quer fazer sua startup deslanchar? Claro, né? Então você precisa de gente boa ao seu redor. Contar com especialistas faz toda a diferença para o negócio dar certo. É ter um mentor que você confia para pedir conselho que vai te ajudar a saber onde investir, te mostrar como evitar falhas, te ajudar a definir quais projetos têm mais potencial. Eu contei com o conhecimento de muita gente ao longo da minha trajetória. Não só no começo, mas até hoje. E essa é mais uma vantagem que a DP Starter oferece às startups e vai apoiar. Essa já é a segunda edição do Programa de Aceleração de Negócios aqui no Brasil. A DP é uma gigante de energia que está há mais de 20 anos no mercado brasileiro e conta com profissionais super qualificados trabalhando por lá. São justamente essas pessoas que fazem parte do time de especialistas da DP, além de mentores que são referências de mercado e vão contribuir para o seu projeto alavancado. Então aproveite essa oportunidade de participar de um dos programas mais relevantes de aceleração de startups no Brasil. Inscreva seu negócio no DP Starter. Boa sorte e até o próximo vídeo. Valeu, galera!